e fala galera boa noite vamos aí galera fazer mais uma viajada gravar um pouquinho pra vocês aí do trecho beleza desde já Deus abençoe a noite de cada um aí beleza hoje é dia 13 acho que é quarta-feira né 13 quarta-feira acho que é isso aí que hoje é 13 é desde já aí galera vamos junto mais um vídeo sim pro canal aí vou gravar um pouquinho do trecho aí beleza eu tô com as mercadorias da telecom vou fazer três entregas uma em marxinha outra pousa alegre e a outra em Poços de Caldas vai ser o palco do finalizamento beleza galera desde já aí já deixe seu like curte comenta compartilha comenta aí o que cês quer que a gente aborta aí no canal aí galera os tipos de vídeo que cês quer e a gente vai tentar e tá fazendo melhor assim aí beleza o canal assim não é de muita qualidade mas é de honestidade pessoa humilde pessoa pequena começando de baixo não adianta a gente não querer conversar lá de cima né se a gente não tem condição e é isso aí galera se você tem um sonho se você tem expectativa de vida corra atrás dependente de qual seja o seu sonho se for caminhão se for se for de faculdade seja o que for corra atrás irmão fácil não vai ser não né galera mas pra Deus nada é impossível né e é isso aí Deus possa abençoar nossa jornada tô saindo aqui de pertinho agora que eu parei ali pra mim sacou um dinheiro sacou um dinheiro do shopping ali antes que feche e é isso aí acompanha um pouquinho ainda o trecho aí conosco aí saída de pertinho aqui do shopping pertinho beleza galera fazer um vídeozinho curto aí mais pra frente eu faço um outro aí melhorzinho não tiver mais lá pra cima verde lá tranquilidade esse vídeo eu devo postar ele depois que eu voltar ou então se eu encontrar algum wi-fi aí pra frente aí eu posto ele e aí eu tô com internet de gatos rosa e ela tá meio clã que não tá muito boa e aí 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 Desculpa a balançadeira aí, viu, galera. O suporte aqui não é muito bom, não. É novo, peguei hoje, mas não é muito bom, não. Comprei do mesmo que cortava aqui. A balança demais. E já penso desculpa, beleza, galera? Depois eu vou filmar a carta ali também no outro vídeo, beleza? Como é que ficou? Uma raçãozinha não ficou muito boa, não, porque... Não tem muita manha ali, não é mais ração ainda, não. Então... Passei cinta. Eu ganhei a lona, passei uma cinta por cima da lona. E... Passei corda também na lona. Uma raçãozinha tá meio feia, porque não tem muita manha, não. E aí... E aí... ... E aí... a gente mexer o freio a gente leva por zero tem que ir mexendo né tem várias coisinhas para a gente mexer porque o campeão mais antigo você tem que tomar cuidado assim melhor né a gente compra na mão dos outros e a pessoa né que as pessoas que cuidam despejadas sabe aí a gente tá arrumando as poucas a gente vai ajeitando o bichão aí pra trabalhar né como eu falei com vocês aí que eu tenho vontade de atirar essas rodas tudo com câmera depois também aí um amigo meu amigo não amigo aí do clube clube do MP113 do facebook deu uma dica aí boa galera quando o o caminhão o eixo estiver ruim na frente substituir ele eu já desço mas eu substituir pela arte né porque a hora me deu um probleminha aí lá no do o 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